Rapaziada, é o seguinte, novo modo de jogo para ganhar skins CSGO Não é abertura de caixas, não é roleta, não é crash, não é contrato de troca São os cards, são os cards, é um novo modo de jogo aqui do mycsgo.net Link aí na descrição, lembrando, código DOG, você ganha 25% de bônus, né, em cima daquilo que você depositar E também, utilizando o cupom DOG, você participa do sorteio de alguma skin que eu ainda vou ganhar aqui no site e vou sortear pra vocês, beleza? Vamos fazer o seguinte, nesse vídeo eu não vou colocar meta de likes, eu peço o like de vocês, porque assim, se tiver uma meta de likes muito boa, tipo 15 mil likes No próximo vídeo eu faço sorteio de uma skin melhor, porém nesse vídeo aqui, não vou colocar meta nenhuma não Eu vou jogar aqui no site, ganhar uma skin no final, eu vou escolher uma skin para sortear para vocês, para participar do sorteio Deixar o like no vídeo, ser inscrito no canal, depositar alguma coisa aqui no mycsgo.net, utilizando o cupom DOG, né, pra depositar Você entra no site, pelo link da descrição, é o primeiro link, loga com o seu Steam, pode vir sem medo, o site é totalmente confiável Clica aqui no seu saldo, coloca o cupom DOG, tudo maiúsculo, senão não funciona Recarga de saldo, você tem aqui essas formas de depósito, cartão de crédito, skin pay, né, que é pra depositar alguma skin sua Pra depositar skin, você clica aqui em skin pay, confirma Você vai colocar o seu trade link e ele vai carregar todas as suas skins aqui no site, mano, e aí o que a gente faz? Basicamente, essas são as skins que quer depositar, se eu for depositar, por exemplo, essas skins, deixa eu ver Essas skins aqui, total aí de dois mil e poucos dólares, utilizando o cupom DOG eu vou ganhar, tipo, dois mil dólares Utilizando o cupom DOG eu ganho dois mil e duzentos e cinquenta, ou seja, só de utilizar o cupom eu já começo lucrando Por isso que eu digo que é quase impossível você perder aqui no site, porque só de utilizar o meu cupom você começa com muito mais daquilo que você depositou Então, mano, utilize o cupom, durante o vídeo eu vou passar algumas dicas, e com essas dicas eu tenho certeza absoluta que você não vai perder no site Confia na Caldo Cachorro, beleza? Pra quem não sabe, também dá pra depositar aqui no site por boleto bancário No caso, você tem que primeiramente criar uma conta no G2A.com, aí você deposita um valor, né, pra ser creditado no G2A Você compra saldo no G2A e lá você consegue comprar por boleto E depois você pega esse saldo e passa aqui pro maiscesco.net nessas opções aqui, ó, de códigos promocionais E aí depois que você realizar algum depósito no site com o cupom DOG, você volta nessa aba, digita novamente o cupom DOG E aí a mensagem que vai aparecer não será essa de valor de bônus, mas sim uma mensagem tipo Esse código promocional já foi utilizado Aí você tira uma print da tela, né, provando que você utilizou o meu código e manda pra mim lá no Twitter ou no Instagram, beleza? Sem meta de likes, vou aqui fazer esse sorteio pra, mano, um sorteio confirmado pra vocês Só vamos, pessoal, 301 dólares Não pretendo abrir muitas caixas hoje, porque eu vou passar esse novo modo aqui, ó, o cards Então, rapaziada, se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja, está na descrição Segue a caldo cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em Betis.net Link tá na descrição Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Essa não é mentro, mentro não é sendo bem-vindos, é E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian Novo modo aqui para ganharmos skins, né, o modo Cards Basicamente nesse modo temos essas caixas, né, que eu já tô ligado que essas são caixas de coleções semanais antigas do site E que agora nós podemos ganhar skins com essas caixas, só que de uma forma um pouco mais diferente E que é muito legal, eu já vi alguns vídeos e é muito divertido, ó, vou mostrar pra vocês Vamos começar já pela caixa mais cara É uma caixa, não é uma caixa, né, é uma coleção, podemos dizer, de mais ou menos 8 dólares Aqui temos essas duas opções, provavelmente uma é mais cara que a outra É, não sei, 2 of 6 ou 3, não, na verdade a chance acaba sendo a mesma A diferença é que aqui a gente tem uma tentativa extra disponível Vou jogando aqui e vocês vão entender Vou selecionar essa opção de 2 para 6 E aí como que funciona? Basicamente, atrás de cada ponto de interrogação tem uma skin Eu raspo 2, se sair a mesma skin eu ganho aquela skin Então vamos raspar aqui, deu que tem uma M4A4 Griffin Agora eu tenho que descobrir, na sorte, onde tá a outra M4A4 Eu acho que tá aqui, vamos ver se a gente acertou Eu acertei Mas, foi a skin mais barata da caixa Eu poderia tentar pegar a Marble Fade Seria muito mais louco, né, tavam na diagonal também Mas tudo bem, então vamos tentar mais uma vez Lucramos, então vou ficar de boa aqui Vamos tentar mais uma vez aqui essa opção de 2 para 6 Vou raspar agora aqui O que que a gente tem? Putz, essa M4A4 não é tão boa Vamos aqui Tá, agora eu perdi Porém, a gente tem uma opção de ganho garantido Mesmo que a gente não tenha ganho, né Acertando aqui onde estão as duas skins iguais A gente pode raspar aqui e ganhar uma skin Uma USP Cortex, que não foi ruim 10 dólares Então, pra ganhar skins aqui nesse modo É, mano Me parece ser bem tranquilo Você tem que ir pela sua intuição Você tem que ir pela sua intuição Então, eu vou raspar aqui M4A4 grifo Vou raspar aqui agora AWP Graffiti, não foi bom Mas eu vou garantir um ganho Não deve ser tão boa essa 12 dólares Mas também tá pagando, né Porque eu tô gastando Não sei quanto eu tô gastando Será que eu tô gastando 8 e 69 Ou 8 e 69 vezes 2 Vamos ver agora Vai, vou tentar mais uma vez Vou abrir aqui essa de baixo Desert Eagle Blaze, mano Se eu acertar onde tá a outra Desert Eagle Blaze Tá GG Man Rider, putz Ganho garantido É, tava aqui em cima É, mano É pura sorte isso daqui, cara É pura sorte Mas é divertido Tá, agora a gente perdeu Tô gastando só 8 mesmo Então, tá de boa por enquanto Vai A Casimov Usp Cortex Ganho garantido Usp Cyrex É, não Começamos a ter um pouco de azar Vamos testar essa Essa 3 por 9 Aqui, no caso Eu tenho que acertar É mais difícil Porque eu tenho que Mano Raspar 3 vezes, cara Opa Opa, opa, opa Dragon Lore Um Grafite Tá Uma Dragon Lore Duas Grafites Eu posso Adicionar uma chance Pra tentar ganhar WP Grafite Porque eu preciso acertar 3 vezes aqui Né, nessa Nesse Nesse outra opção São 9 Eu tenho que acertar 3 vezes Então Mano, 8 centavinhos Eu tenho mais uma tentativa Vamos lá Tá aqui Errei Ó, que merda Mas tudo bem Ganho garantido Nossa, Dragon Lore Tava aqui, velho Puto, peguei uma Evil Demion Mas a piorzinha Vamos sem enrolação Aqui, aqui, aqui WTF O pai foi mestre agora, hein Ó, agora o pai foi mestre Agora, mano A dica é ir rapidão assim, ó Tá aqui, ó Putz, eu acertei duas Blazes Porém, eu tenho mais uma chance Pra ganhar uma Blaze E essa outra Blaze Tá aqui, mano Eu sei que tá aqui Nossa, tá a M9 baioneta Que merda Eu queria pegar uma faca Olha onde estavam as M9 Ganhei uma P250 Só de 4 Não, foi isso também De 4 dólares Vamos lá Brincando aqui mais uma vez Vou brincar desses três juntos Pô Eu tenho uma chance De pegar uma Dragon Lore Eu tenho uma chance De pegar uma Dragon Lore Essa Dragon Lore, velho Tá aqui, mano Que merda Mano A gente tem que estudar um pouco Essas probabilidades Eu já percebi que sempre Uma skin tá muito próxima da outra Então aqui é a Dragon Lore E aí a outra fica um pouco mais afastada Só que nem tanto Então Eu já peguei essa noção Vamos lá Vamos tentar trabalhar em cima disso Então aqui a gente tem uma Bloodsport Deve ter uma Bloodsport aqui perto Será que é aqui? Grafite Tá Vamos abrir aqui agora Poseidon Então agora eu errei as 3 Vamos ver Não ganho garantido mesmo que dá WP Griffin Boa Mais uma vez Eu tô gostando desse jogo, mano Tô ficando realmente viciado Cortex Neonor Neonor Vou tentar mais Uma chance aqui pra pegar uma Neonor Cortex É mais difícil, mano É mais difícil quando você joga com 3 Porque você tem que acertar 3 vezes Então O 2 para 6 parece ser um pouco mais fácil Neon Rider Neon Rider Dois próximos Segundo a minha teoria O outro tá um pouco mais afastado Mas nem tanto Deve estar aqui ou aqui Quer ver? Ah, é a Marble Fade Mas eu tenho mais uma chance Vou tentar aqui O pai, mano A tática do pai A tática do pai funciona Eu tô estudando Mano, isso aqui é só você estudar Ter a noção Que eu tô começando a entender Eu tô começando a entender Como é a parada Deve ter uma A WP Neonor aqui perto Deve estar aqui mesmo Não, é a Grafite Mas vamos tentar aqui Pra ver se a gente pega o Neonor Não, agora deu ruim Vai, última tentativa aqui Na 3 para 9 Vamos pegar essa primeirinha Opa Deve ter outra Mas tá a Marble Fade aqui perto Eu acho que tá aqui Vale certo Dragon Lore Nossa, eu peguei as 3 mais caras Só que tudo separado Olha, nossa Agora Nossa, essa era afastada Realmente tinha duas próximas Mas era lá do outro lado, mano Vamos voltar agora, pessoal Pro 2 para 6 É bem complicada Muito complicada, por sinal Opa, ganhei uma Grafite agora 40 dólares Muito bom Ganhei uma Grafite Eu que não vou reclamar Eita, Dragon Lore Beleza Tá de boa Última tentativa aqui nessa coleção Aqui, um do lado do outro Putz, errei Tenho garantido O Spicórtex Tá tranquilo Começamos com 300, né Então por enquanto A gente já gastou aí Em torno de 124 E ganhamos 175 Então a gente tá no lucro Tá, mano Tô gostando da brincadeira, cara Tô gostando da brincadeira De verdade Tô gostando da brincadeira Vai Vamos testar agora com a caixa do Pikachu Tem itens legais 2 por 6 2 por 6 mesmo Vai Abre aqui Abre aqui Putz, errei Ganho garantido Evil Dino 4 dólares Pagou, né Tem umas mais baratinhas Não vou testar uma por uma, não Vou tentar aqui a 777 Do Rafa Moreira Do Rafa Moreira Tem itens mais baratos, né A caixa mais legal É aquela mais cara Porque dá pra vir até Delor, mano, né Mas essa daqui Eu vou ficar com essa outra caixa aqui Do Robin Hood É mais Ica De verdade Vamos fazer o seguinte Vou pegar aqui os itens que eu ganhei Os mais caros E vou fazer um contrato de troca Então eu vou botar essa Grafite Essa Tem que vir algum item de mais de 180 dólares Pra ficar sussu Putz, tem um item de 76 Dá pra fazer vários contratos de uma vez Como que funciona? Ah, dá pra fazer vários de uma vez Isso daqui é legal também Então vamos lá Aqui, aqui, aqui Não deu Aqui, aqui Também não deu Aqui, aqui Opa, ganhou uma Neurrider Pelo menos Boa Aqui, aqui Ganhou uma Cortex Legal E agora aqui, aqui Tá, perdi De boa Deixa eu dar um ganho garantido Contratinho de 73 dólares Quero sair daqui com uma faca boa Pelo menos Hum, não Não é muito bom Vamos fazer agora Cinco contratos desse de 3 Então, mano Sem muita enrolação Aqui a gente não conseguiu Mais uma tentativa Pra pegar a Bloodsport Não deu De boa Tá tranquilo Aqui, ó Mais uma tentativa Pra pegar a Cortex Boa Consegui a Cortex Pelo menos de 16 Fazer um contrato agora Com todos esses meus itens 204 dólares Esse contrato Se é um item de mais de 300 Tá suave Putz Não tem como reclamar, cara Não tem como reclamar Pra finalizar, pessoal 50 dólares Vou deixar os cards de lado Gostei Tive sorte Obviamente que os contratos Me ajudaram a lucrar Porém, se eu não tivesse vendido os itens Se eu não tivesse feito contratos Eu iria lucrar também Porém, em itens menores Mais fracionados Dicas Que eu acabei não dando Sempre utilizar o cupom Porque o cupom realmente ajuda muito Você a lucrar no site 25% a mais do que você depositou É muita coisa Sempre opte pelas caixas mais baratas Nunca venda o seu lucro Então, diversas vezes Nesse vídeo Eu peguei e vendi um item Que foi lucro Ou então Eu coloquei num contrato Que não é bom Eu já vi inscritos Se arrependendo Dizendo Pô, eu lucrei Mas vendi Acabei me dando mal Deveria ter seguido sua dica Mano, lucrou Não vai vender Pra abrir mais caixa Que isso daí é loucura Vamos gastar toda a nossa grana Agora Nessa minha caixa Ver se a gente consegue pegar Mais uma faquinha Eu vou abrir Acho que 4 vezes 4 vezes dá E aí depois Eu faço um contratinho de troca Então de primeira Horrível Não deu bom Mais uma vez Terceira chance Já vi várias pessoas Ganhando faca aqui na minha caixa E eu nunca consegui ganhar Eu fico um pouco chateado com isso Eu admito Porque a caixa é minha Eu nunca consegui nada de bom nela Agora tá dando mal, né? Tá dando ruim Passa pra Fairy Serpent, por favor Não passou Tá de troll, né? Nos últimos 5 dólares Eu abri essa caixa aqui, ó Sem cacá Que é uma caixa boa Eu particularmente gosto bastante E é uma caixa barata E que vem aqui pra nós Boa Último contratinho aqui, ó USP Cortex Mais 4 itens baratos Contrato de 15 dólares só Vamos ver o que a gente consegue Vamos, vamos, vamos USP Caimã É, nada mal Nada mal Então vamos fazer o seguinte, pessoal Estou retirando esses itens Para o meu inventário A faca É minha Essa caramba aqui É do pai E a USP Caimã Eu vou sortear para vocês Nesse vídeo Para participar do sorteio Já sabem Só deixar o like no vídeo Se é inscrito no canal Utilizar o cupom DOG Aqui no site E esqueci, mano Esqueci de falar Você tem que comentar aí também Qual a sua caixa preferida Aqui no MyCSGO.net Precisa realizar esse comentário Porque se não comentar Eu não consigo fixar um comentário Então, mano Comenta aí Daqui uns 4 horas Eu vou fixar um comentário adatório Comentário fixado Eu vou ver, né Se ele se criou todos os requisitos Se ele deu like no vídeo Se ele é inscrito no canal E se ele utilizou meu cupom Então, eu vou pedir o Instagram E o Twitter dele Para ver se ele me viu A print provando Que utilizou meu cupom Caso ele tenha utilizado Vai ganhar uma linda USP Caimã Lembrando que esse vídeo aqui Não tem meta Para sorteio Já está acontecendo Mas deixa o like De qualquer forma, demorou? Vamos ver aqui Se chegou algum item já Eu pedi a faca para mim E aquela negócio para vocês A minha faca já chegou Testada em campo Não é muito bom, né Mas tudo bem Não vou reclamar também A USP Caimã Não chegou ainda Mas quando esse vídeo sair Vocês podem vir aqui No meu perfil da Steam, né Ver o meu inventário Vocês vão ver Que vai tomar USP Zinho aqui Que é do sorteio Enfim, rapaziada Isso aí, mano Aqui no canal Cachorro 1337 Eu posto vídeos todos os dias Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, manos Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto